Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai falar sobre uma operação que é muito importante, que se fosse traduzir seria rolagem do osso, ou em inglês também chamado de bone roll. Tá, para que serve essa operação? Eu vou apertar a tecla Shift A aqui, Shift S para colocar no centro, Shift A, vou adicionar um primeiro osso aqui, vou entrar no modo edição com Tab, vou dar um Extrude aqui no Z, vou agora fazer um Extrude Forked, um Extrude Bifurcado, só que com um espelhamento, então eu venho aqui no Options, eu vou ativar o X Axis Mirror, vou apertar Shift E, travar no X e vou fazer aqui uma extrusão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma extrusão agora livre, eu vou apertar a tecla E, que é um dos lados, eu vou fazê-la meio que se fosse uma extrusão meio livre assim, fazer uma extrusão livre, ok? Vou fazer uma extrusão livre aqui, ok? Pode fazer quantas vocês acharem interessante. Tá, beleza, o que eu quero demonstrar? Vamos analisar, olha a face desse osso, a face desse, a face desse, a face desse daqui, a face frontal, vamos até colocar aqui na visão ortogonal, que eu acho que é melhor para a gente verificar. Tá, o que você percebe quando você olha de frente para esse osso? Até na perspectiva que é melhor ver. Você percebe que essa parte aqui, que eu estou passando o mouse, ele está meio girado um pouco para cá, né? Ele está girado. Esse aqui, essa parte de baixo aqui também está aparecendo. E esse aqui é o que mais está demonstrando a lateral dele, a frontal dele está aqui, e a parte lateral dele. Tá, isso daí é um conceito que a gente chama de Bone Roll. O que é o Bone Roll? Todo osso, ele tem um ângulo. Tá, não é ângulo de rotação, ok? Ele pode ter um ângulo de rotação, mas existe também o ângulo do osso. Onde que eu vejo esse ângulo do osso? Esse ângulo do osso, você pode ver em praticamente dois lugares. Você pode apertar a tecla N. Na tecla N, você sobe aqui em cima, por exemplo, você tem algumas informações a respeito do osso. Você tem as informações do red dele, da cabeça do osso, o raio. Você tem as informações do tail, do rabo do osso, que é a parte inferior, e o raio dele. E tem esse Bone Roll aqui, que está escrito 0 grau. Olha esse aqui, 0 grau, 0 grau. Esse daqui, menos 80. Esse aqui, 14. Esse aqui, menos 83, ok? Então, você percebe que quando eu faço uma extrusão livre, geralmente o osso, ele ganha uma angulação, ok? Outro lugar que você pode ver essa angulação, é também no menu Bone, aqui ó. No menu Bone, você também tem o Roll. Tá, o que que é o ideal eu fazer? Esse tipo de situação, ele nos traz um problema. Por exemplo, o que que pode acontecer? Pode acontecer de quando eu for animar, o meu personagem, por exemplo, ele vai mover a perna pra frente e fazer um chute. O que pode acontecer, às vezes, do chute não sair reto. Ele pode sair angulado pra dentro, ou angulado pra fora. Isso daí também pode acontecer quando você for trabalhar com a articulação do braço. Pode acontecer de quando você mexer com a articulação do braço, a angulação não ficar muito correta, ok? Tem casos que o Bone Roll também pode ser... O Bone Roll, ele não é um problema, ok, pessoal? Não entendo como um problema. Ele é uma propriedade. Mas essa propriedade tem horas que ela ajuda e tem horas que ela atrapalha. Em que momento o Bone Roll pode ajudar? Tem uma situação que acontece, às vezes, quando você vai modelar um personagem e você tem a mão dele, a mão dele, ele tem os dedos. Você vai fazer a operação de fechar os dedos da mão. Tem horas que a hora que você vai fechar o dedo da mão, os dedos, ele angulam errado. Então, eles angulam pra fora ou muito pra dentro. Aí, a gente acaba usando o Bone Roll pra acertar a angulação do osso também. Então, pode ser que a gente precise usar pra acertar, mas também pode ser que a gente tenha que corrigir isso. O mais comum, o que que é? É eu corrigir. Tá. O que que é o ideal? O ideal é todo mundo ficar igual esse aqui, ó. Com a face totalmente virada pro eixo que você tá visualizando. É o mais comum. Tá, como que eu faço isso? Pra controlar isso, você vai no menu Armature. No menu Armature, você tem uma opção chamada Bone Roll. Na verdade, no Bone Roll, você tem três opções. Você tem Recalculate, Set Roll, Clear Roll. O Set Roll é pra você rotacionar manualmente o osso. Não confundir com rotação de objeto. Por exemplo, ó. Vou apertar a tecla R. Ó. Isso aqui é uma rotação do objeto. Isso aqui é uma rotação do objeto, ok? Ctrl R agora. Ctrl R. Ó o que acontece, ó. O Ctrl R, ó. Ele rotaciona a face do osso, ó. Ok? Então, aqui também, ó. Aqui acho que é mais fácil visualizar o R, ó. O R. E a diferença do Ctrl R, ó. Ctrl R. Então, eu poderia usar o Ctrl R, por exemplo, pra acertar a rotação do osso se eu quisesse, ok? Tá? Ah, o ângulo do osso sempre é zero? Eu já vi muitos autores fazendo vídeo sobre isso. Não. Tem ossos que eles têm que permanecer angulados, sim. Mas o ideal é que essa face dele fique virada pra sua câmera de visualização. Igual aqui. Aqui o objetivo não é deixar ele com ângulo zero. O objetivo é que ele fique com uma face totalmente virada pra mim, ok? Esse é o objetivo. Tá. Existe também a opção Clear Roll. O Clear Roll, na verdade, ele desfaz o set Roll, ok? Então, se você vier aqui, por exemplo, da Alt R nesse, ele ficou certo. Já esse aqui, Alt R, ele não ficou certo, ó. Porque ele já tava com uma angulação, ok? Então, na verdade, o Alt R, ele é mais igual o Clear que a gente já viu, que é o Alt S, Alt G e Alt S, ok? Então, ele é só uma limpeza da transformação que foi feita, ok? O mais usado é esse Recalculate Roll. Esse Recalculate Roll tem várias opções. Eu não vou estar discutindo todas, tá? Mas ele tem várias. A mais usado é essa aqui, ó. View Axis, ok? Tá, vamos falar então. Pra que servem essas operações? Geralmente, essas operações, por exemplo, eu quero corrigir esse osso. Eu venho aqui do Ctrl N, ele tem várias. Por exemplo, eu quero corrigir ele globalmente no X. Aí, ó. Esse aqui corrigiu. Mas poderia ser, por exemplo, às vezes, você pode corrigir globalmente no Y. Então, tem casos que corrigem, casos que não corrigem. Eu, particularmente, não uso muito essas opções. Qual que eu uso mais? Você pode travar uma câmera. Qual câmera? A 1, 3, 7, ou Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl 7. Então, beleza. Eu vou travar na câmera 1, que é a câmera de front. Eu entro em modo ortogonal. Modo ortogonal. Aí, o que eu posso fazer? Deixa eu só rotacionar um pouco mais, ó. Dar um Ctrl R aqui. Deixar um pouquinho bagun... Deixar todos bagunçados. Deixar todos bagunçados aqui, ó. Então, o ideal é isso aqui, ó. Não tá muito correto isso aqui, ó. O ideal é que a face do osso ficasse totalmente pra minha visão. Como que eu faço isso? Eu pego o osso que eu quero corrigir, dou Ctrl N, e aí eu escolho a opção View Axis. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a visão da sua câmera e vai virar o osso pra câmera. Tanto, por exemplo, se eu pegar a câmera 7, ó, 7 é por cima. Se eu vier nesse osso aqui, ó, Ctrl N, View Axis, aí, ó. Ele virou o osso pra cima, ok? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O mais normal é sempre a câmera frontal ortogonal, ok? Isso daí, pessoal, é uma operação simples, mas vai corrigir pra nós diversos problemas, principalmente de articulação. Quando você perceber, possivelmente, que o seu... A sua perna, o seu joelho, ele tá angulando muito pra dentro, ou tá angulando muito pra fora. O cotovelo também. E outras articulações que o seu personagem venha a ter. Então, inicialmente, a gente tá vendo todas essas operações. E depois a gente vai aplicar todas elas, lógico, em um modelo 3D, numa malha. Então, eu posso, por exemplo, selecionar um front. O mais normal é... Deixa na front ortogonal, seleciona tudo com a tecla A, Ctrl N, e aí, eu escolho a opção View Axis, ok? View Axis, aí, ó. Ele já corrige toda a estrutura pra mim. Lógico que eles continuam com uma angulação. Por exemplo, esse aqui tá 0, ó. Esse aqui tá 90, mas ele corrigiu pra ficar de forma que o ângulo fique pra frente, ok? Fique na visão frontal. Isso daí, na hora que o personagem for caminhar, aí ele vai fazer, praticamente, a angulação de forma correta, ok? Então, o personagem não distorcer, a angulação certa seria 7.4, e não a que tava antes, ok? Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria mostrar sobre essa parte de orientação dos ossos, no caso do Bone Hall. Agora, parece ser uma operação simples demais, mas que depois, no futuro, ela vai ajudar bastante. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais.